E agora é baixaria geral! Como assim? Cleo Loyola, ex-esposa de Luciano Camargo, pra ela, Lucy Gay, tá de volta com um super vídeo bom. Baixaria total e eu vou mostrar pra você. Fala galera, sabe aquele grande amor de sua vida? Bom, se não foi pra Luciano Camargo, com certeza foi pra ela, Cleo Loyola, que tá de volta. Eu vou mostrar um vídeo que é daqueles que você deve realmente sentar na cadeira, tomar um copo de água com açúcar dessa vez, porque a coisa é séria, a coisa é pesada. Deixa eu te explicar. Luciano Camargo agora tá meio que inclinado a ser pastor evangélico, montando sua própria igreja em Alphaville, São Paulo. E Cleo Loyola, que já foi pastora e tá afastada da igreja, resolveu gravar um vídeo e detonar geral. Foi coisa pesada. Confere isso aí. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um convite muito especial. A nossa igreja, a igreja na qual eu congrego, é a igreja presbiteriana de Alphaville, IP Alpha, tá fazendo uma leitura. Desde domingo que estão, os pastores, membros da nossa igreja, estão lendo a Bíblia. Vão ser mais de 72 horas de leitura, de um estudo, vamos dizer assim, da Bíblia. E eu tô aqui fazendo esse convite a vocês, pra que nesse tempo a gente possa parar um pouquinho e conhecer um pouco mais da Bíblia. Então eu convido vocês pra acessar IP Alpha Live no YouTube e vocês vão poder acompanhar nossos membros, nossos pastores, lendo a Bíblia. E aí você pode também acompanhar com a gente, fazendo essa leitura. Vamos lá? Um beijo pra vocês. Boa tarde, meus amores do meu canal no YouTube. Para receber as notificações, se inscreva. Gente, eu fico assim, horrorizada com certo tipo de coisa, né? Disseram que eu era uma crente falsa, uma falsa profeta, porque eu tava tentando me reerguer nas igrejas evangélicas, ministrando, pregando a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que eu mais tinha era a gangue das pulseca, ligando nas igrejas, pra poder eu não estar nem cantando, nem ministrando, sem que eu tenho quatro CD gravado, né? De louvores. Eu já estou afastada da igreja, estou afastada não de Jesus, que Jesus está dentro do meu coração, da minha vida, mas eu me distanciei dos templos de adoração. Mas esse indivíduo pode ficar fazendo propaganda de igreja, né? Esse indivíduo, que nunca foi evangélico, ele pode dizer que ele agora está congregando. Meu amor, primeiramente pra você congregar, primeiramente pra você ter uma comunhão com seus irmãos e com Deus, você tinha que criar vergonha na cara e pedir perdão pro nosso filho Wesley Loyola Camargo. Você tinha que criar vergonha na cara e pedir perdão pra nossa neta Maria Luísa e ter uma união com o que é seu sangue. A Bíblia diz que se você estiver brigado com seu irmão e você for levar uma oferta na casa de Deus, nem a sua oferta é recebida. Imagina, meu amor, o que você está tentando fazer com hipocrisia, Luciano. Você deveria criar vergonha na sua cara, por isso que eu tenho nojo de certo tipo de gente que diz que é evangélico. Você nunca foi crente, agora você virou crente? Você era católico? Era macumbeiro? E agora virou evangélico que a coisa está apertando? Eu tenho que rir, leia a Bíblia mesmo, aproveite e mude, porque esse tipo de coisa é inaceitável. Deixe o seu like, o seu track, o seu knife para receber as notificações. Eu nem preciso de remédio pra me ver uma hipocrisia dessa, uma nojeira dessa. Cada dia eu fico mais horrorizada com esse tipo de gente. Como é que o pastor pode aceitar isso? Isso sim. Como é que o pastor aceita esse tipo de coisa? Por causa do seu desmão, que é grandão? Dá uma ofertona que aconselha, dá? Da colininha você vira um pastor. Pai, demônio, pastor. Vai ser lindo, né? Pai, avô, pastor. Olha, cada dia eu fico mais horrorizada, mas o povo gosta. O povo gosta de ser enganado, né, pai demônio? Vai criar vergonha na sua cara e pedir perdão pro seu filho, pra sua neta, safado. Fica aí fazendo propaganda de igreja sem vergonha. Não vale muita coisa mesmo, não, viu? É pra acabar pros piquis do Goiás. Por isso que eu saí, meu amigo. Porque se fosse pra mim ficar desse jeito aí, é de vomitar. Por isso que muita gente sai da igreja e nunca mais volta. Lucy Gay! Agora é pastor. Junto com a irmã dele, Marlene Bostec, que diz que a dente de cavalo é um presente de Deus. Olha o lugar que eu tô aqui, ó, gente. Agora eu vou cair nessa água aqui. Ai, vou morar pra mim não me afogar. É no fundo da minha casa, aqui em Cabo Frio. Beijos. O remédio que eu tenho agora é esse negão, que está me curando de tudo. Ele é pastor agora. Ele tá congregando. Mas ele odeia o filho e a neta. Quase três anos e meio sem falar com o filho e a neta. Gente, que hipocrisia. Que igreja que aceita esse tipo de gente, né? Que igreja, né? Tá faturando. E aí, gostou? Eu achei um tanto quanto muito. Mas muito pesado. E você, quem tá certo nessa história? Cleo Loyola ou Luciano Camargo? Isso mesmo, Luciano Camargo. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.